Sim, tô aqui na praça, tô te aguardando, tá? Sim, no mesmo lugar, no mesmo banco. Boa tarde, mas se você quer comprar uma paçota... Que é, ô, garota, você não tá vendo que eu tô no telefone, não, é? Que que foi? Agora paralisou? Que que você quer? Só tô perguntando se você quer comprar uma paçota. Não, não quero comprar nenhum docinho seu, porque eu sei que você vai levar esse dinheirinho, se você vender tudo, né, pra sua mamãe em casa. Mas é porque eu ajudo ela e também pra mim pagar nossos... Você ajudar sua mãe em casa, tá bom. E você tem certeza que esse dinheirinho, ela não faz nada errado com ele. Ela não vai pra um shopzinho, fazer coisinhas pessoais dela, né? Tá bom, me engana que eu gosto. Ô, garota, você não se enxerga, não? Você é o tipo de menina que não vai ser nada na vida, tá? Você não vai ser nada na vida. Tá me ouvindo? Agora, vê se não me enche o saco. Por que, filha? Você veio tão cedo da rua? Porque eu tava vendendo paçoca pro almoço mais cedo, e ela jogou minhas paçocas no chão e falou que eu não ia ser ninguém na vida. Ô, mas essa pessoa que falou com você é gente ruim, porque você vai conseguir sim vender as paçocas e conseguir o que você quer, quer realizar seu sonho, viu? Não fique triste, não. Vai lá, volte de novo e vai chegar aqui sem nada, tá? Vai lá. Você vai ver, você vai conseguir. Mas você quer comprar uma paçoca? Pode ser sim. Você não derrubou, por favor. Mas por que eu derrubaria? Porque eu fui vender pra uma moça mais cedo e ela derrubou e falou que eu não ia ser nada na vida. Isso que é absurdo. Senta aqui. Mas me fala, por que você tá vendendo paçoca? Pra ajudar minha mãe em casa e pagar meus estudos. Ah, que legal. E você quer ser o quê quando crescer? Médica. Ah, bacana. Olha, deixa eu te contar, eu também, com ano mais novo, eu vendia paçoca e balinhas também pra ajudar em casa. Então eu sei exatamente como é que é as coisas. E aí, muita gente me humilhou, parente, amigo, sempre falou que eu não ia ser nada na vida também. Mas hoje, eu tenho a minha própria empresa, então acredita em si mesmo que você vai conseguir sempre, viu? E ó, vou fazer o seguinte. Você pode colocar com a paçoca pra continuar vendendo e eu vou te dar um dinheiro. Isso aqui você pode dar pra sua mãe e pede pra ela comprar seus materiais. Obrigada, moça. Que assim vocês ficam mais aliviados. Obrigada, moça. E ó, sempre acredita que você vai conseguir o que você quiser. Tudo bem? Moça, moça, compra uma paçoca pra me ajudar, já tá acabando. Ah, dá quanto? Um real. Deixa eu ver aqui. Me dá quatro paçoca. Um, dois, três, quatro, quatro. Pode pôr aqui dentro. Obrigada. Aqui, ó. Obrigado, moço. De nada. Tchau. Moço, moço, quer comprar uma paçoca? Tá quanto, menininha? Tá um real. Aqui, ó. Me dá essas duas que tem aí. Obrigada. Nossa, eu vendi tudo. Mas eu consegui vender tudo. É mesmo? Menina, eu tô de dinheiro. Quem te deu esse dinheiro? É porque eu achei um rapaz na rua. Ele me perguntou o que eu queria ser quando eu crescer. Eu falei que queria ser médica. Aí ele me deu esse dinheiro pra me pagar meus estudos. Menina, que bom. Eu não te disse que ia dar certo? Sempre tem alguém do coração bom. Me dá um abraço aqui. Irmã, consegui. Eu consegui o dinheiro pra eu pagar meus estudos, pra eu ser médica. Pra eu comprar muitos brinquedos pra você. Maria. Oi, homem. Oi, Maria. Eu quero saber o que é que tá acontecendo. Eu fui no quarto da Raquel, chegar lá, me deparei. Em cima da cama dela. A vasilha que ela sai pra vender doce. Que ela sabe que eu não quero que ela saiba pra vender doce. Cheia de dinheiro. Onde foi que a Raquel arrumou aquele dinheiro, Maria? Você sabe que ela sai por conta própria, né? Será que ela tá fazendo alguma coisa de errado? Não, não. Ela sai mesmo pra vender, que é pra realizar o sonho dela. Então me explique o que aconteceu com tanto dinheiro. Foi assim. Ela chegou triste falando que uma senhora foi. Jogou os docinhos dela na rua. Por que você não me falou isso antes? Calma, homem. Aí o que acontece? Ela não abaixou a cabeça. Quando chegou lá na frente, encontrou um rapaz. Ela contou a história dela. Aí o rapaz ficou comovido e disse. Eu vou lhe ajudar. A você realizar o sonho. É ótimo, marido. Eu sei que minha filha, o sonho dela é ser médica. Eu entendo, entendeu? Porque a vida nossa não é brincadeira. Você está sem trabalho, eu também estou. Fazendo bico. Malmente dá pra gente comer esse dinheiro aí. Minha filha vai conseguir sim. Vai conseguir. Mas eu disse pra ela. Filha, não saia pra vender doces. Deixa que o papai opou com muitos e fique em casa da sua mãe. Mas ela é temosa. Ela quer sair por conta própria pra vender esses doces. Eu não aceito que ela... Mas você sabe. Ela tem um sonho a realizar. E ela tem a cabeça dura. E eu agradeço muito, viu? Eu agradeço muito a essa pessoa que ajudou minha filha, viu? Ela tirou a sorte grande em conseguir esse dinheiro que vai ser pros estudos dela. Ela vai conseguir. Eu tenho certeza que minha filha vai ser a melhor médica da cidade. E vai sim. Com toda razão. Filhinha, só estudando. Para um pouquinho. Vai brincar com as outras crianças, minha filha. Não, mãe. Eu quero estudar. Então tá. Próximo. Oi, doutora. Bom dia. Bom dia. Sente-se. Eu preciso da ajuda da senhora. Eu já passei por vários especialistas e todos disseram que a senhora é a melhor, que pode ver o meu caso. Aí eu trouxe alguns exames. Eu queria que a senhora desse uma olhada pra mim, por favor. Dona Fátima, né? Isso. 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 Dona Fátima, você está sozinha? Sim. Porque está acompanhada? Sim, sozinha. É, dona Fátima. Pelo que eu vejo aqui nos seus exames, a situação é gravíssima. Mas a senhora pode me ajudar, não pode? A questão é que, mesmo se eu tentar te ajudar, que é o que eu quero muito, dona Fátima, você vai ter poucos tempos de vida. Pouquíssimos. Mas de 70%, eu te dou uma garantia de 30% que possa dar certo. Entendo. Você tem lembrança de mim, dona Fátima? Não, doutora, não no momento. Onde você mora? Aquele lado, perto da pracinha. Hum, perto da pracinha. Eu tenho grandes recordações de você. De mim? É, tenho. Há 15 anos atrás, eu era uma menina, pequenininha, criança. Eu vendia balas doces. E você me deu uns conselhos. Não lembra? Você lembra? De mim. A Raquel, aquela menina que vendia balas, doces. Lá perto daquela pracinha onde você mora? Há 15 anos atrás, dona Fátima. É, eu... Me recordo agora. Lembra do conselho que você me deu? Sim. Da conversa que a gente teve naquela época lá? Então você é aquela menininha? Tô. Se a senhora não quiser fazer cirurgia, eu vou entender. De forma alguma, eu vou fazer cirurgia. De forma alguma. E, apesar de tudo, os conselhos que você me deram me fizeram chegar até aqui. Olha onde eu estou. Eu realizei o meu sonho. Eu vou fazer essa cirurgia, sim. Me perdoa, minha filha. Claro, claro que eu te perdoa. Eu não queria ter feito aquilo com você. Me perdoa. Eu te perdoa. Claro que eu te perdoa. É sempre bom a gente dar uma chance pras pessoas. Eu te perdoa, sim. Você tá perdoada.